Olá galera, vídeo novo no canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui comigo Então como vocês já viram aqui no título do vídeo, gente, hoje eu vim falar de cabelo de novo Porque é uma das coisas que eu mais amo de falar nesse canal, é de cabelo, meu Deus do céu Como eu amo falar de cabelo aqui pra vocês Então povo, hoje eu vim trazer pra vocês um kit mara Todo mundo sabe que eu faço a definitiva no meu cabelo Se você não sabe é porque você não é inscrito no canal Então já vai se inscrevendo, deixando o like aqui pra não perder mais nenhum vídeo E a maior dificuldade de quem faz química no cabelo é conseguir achar produtos certos Pra manter seu cabelo hidratado, alinhado e bonito Porque quem faz química no cabelo, seja pintando toda hora, seja pra alisar Enfim, qualquer tipo de química, sabe muito bem que a química destrói o cabelo Gente, a química acaba com o cabelo e se você não tiver cuidado, de fato seu cabelo não vai pra frente Não desenvolve, fica empacado, fica aquelas pontas feias Então tem que ter um cuidado perfeito com os cabelos E eu sempre procuro estar testando, eu sou a louca dos testes de cremes e shampoos E tudo que vocês pensaram, quando falou que é cabelo eu tô lá testando, entendeu? Eu sou a louca dos testes E hoje eu vim fazer a resenha do meu liso da sala online de amido de milho, gente Quem já ouviu, quem já ouviu, quem já experimentou, sabe do que eu estou dizendo, não é mesmo, queridas? Tem que estar derramando, meu Deus do céu Então, o kitzinho vem o shampoo, o condicionador e a máscara de hidratar A embalagem do shampoo é assim, tá? É 300ml Aqui fala Meu liso, muito mais liso, amido de milho capilar Sem química Shampoo, limpeza que alinha Com sucesso Para cabelos lisos, super chapados e sem frizz Amido de milho, proteína de trigo, mix de aminoácidos Pode usar diariamente Então a embalagem dele é assim, fininho, bem fininho Como a maioria dos produtos da sala online, quem já conhece sabe Meu ponto de vista com relação ao shampoo, ele é um shampoo que limpa muito bem Muito bem Com pouco produto você já consegue uma limpeza Sabe aquela limpeza que quando você lava, você passa, assim, você consegue sentir gritando O cabelo gritando, parece que tirou toda a sujeira, eu não sei explicar Aquela limpeza que quando você passa, tipo, tá, sabe, limpa, assim, perfeito É esse shampoo, ele limpa muito, muito, muito bem E de fato, gente, se você lavar ele com esse shampoo e usar o condicionador, que eu já vou falar dele já já Você consegue, você nota que seu cabelo ele fica alinhado Não dá frizz Gente, eu não tenho, eu não sofro com frizz mais O dia que eu passo ele, que eu lavo É sério, o cabelo ele fica super alinhado, super chapado na cabeça, sabe De fato, ele alisa Eu não tô falando que se você pegar lá e passar esse shampoo, seu cabelo vai ficar lindo e maravilhoso Não é isso, o que eu tô falando é que pra quem usa química de alisamento no cabelo, como eu uso Que eu faça definitivo, meu cabelo ele é alisado por química Ele de fato deixa um liso natural, ele deixa um efeito de liso natural no meu cabelo, tá entendendo? Não é pra quem tem o cabelo cacheado ou o cabelo meio ondulado que vai passar e vai ficar liso, não Mas pra quem já tem os cabelos alisados, essa linha da Sam Online com certeza faz o que promete Ele cumpre com o que promete, porque ele de fato deixa os cabelos alinhados, dá um brilho no cabelo Deixa o cabelo mais, como é que eu posso dizer, encorpado assim, como se fosse um liso natural Um movimento natural, um caimento natural Então o shampoo ele limpa muito bem, eu super adoro usar ele E assim que eu termino de passar o shampoo, eu já vou pro condicionador E o condicionador também tem aquele cheiro maravilhoso Gente, o cheiro sim, eu não sei explicar É um cheiro meio que floral, sabe? É muito bom E o condicionador, gente, ele também vem nessa embalagem assim fininho Mesmo segmento do shampoo, com as mesmas especificações, né? Porque é a mesma linha E ele é, a consistência dele é assim, ó Cremosa É uma consistência cremosa, sabe? De creme Tá vendo? Não é aquele condicionador que você põe e ele vai escorregando E vai, não Ele é consistente O condicionador, ele é consistente Olha a consistência desse condicionador Ele é muito, muito consistente Assim que eu lavo com o shampoo, já venho aplicando o condicionador nas pontas Depois de secar elas bem, tirar aquela umidade, aquela quantidade de água E já aplica o condicionador, ah, meu amigo E quando você aplica o condicionador, o cabelo de fato desmaia Desmaia, gente, eu falo pra vocês Fica molinho, sabe? Fica aquele cabelo assim Quando você lava com o shampoo, ele fica aquela coisa assim, meio alinhada, né? Aquela coisa meio... E quando você põe o condicionador, aí que o bicho assim, desmaia, sabe? Fica lindo Gente, é maravilhoso, gente Eu não sei nem como que eu não descobri isso antes na minha vida Sinceramente Vamos agora para a máscara capilar Gente, a máscara é fofinha, sim A embalagenzinha dela é pequenininha É o cheiro, é o mesmo do shampoo e do condicionador Toda linha tem um cheiro perfeito Gente, se vocês pudessem sentir esse cheiro É sério, é muito gostoso Vem com as mesmas especificações, né? Proteína de trigo, mix de aminoácidos, amido de milho É para hidratar, beleza? E olha só Você sabe que eu adoro fazer esse teste da máscara aqui, né? Olha isso, gente Olha a consistência Se o condicionador já era consistente daquele jeito Imagina essa máscara, queridos Olhe bem para essa consistência aqui, meus amores Gente Pelo amor de Deus Você sabe que a máscara é boa quando a consistência dela é essa Não cai Você vira assim, ela fica intacta Essa máscara é maravilhosa Quando você faz o uso completo da linha Shampoo, condicionador e máscara Meia amiga É o estouro No seu cabelo vai sair arranhado Sem frizz Com uma emolência Com um movimento Que eu vou te dizer Você vai estar arrasando na balada Essa linha completa da Meu Liso Muito Liso, gente Da Salon Line Veio para arrasar Eu sinceramente nunca tinha testado produtos da Salon Line Foi o primeiro que eu testei Eu achava que a Salon Line só fazia produtos para cabelo cacheado Olha a ignorância da pessoa aqui Juro Eu achava Porque a gente só vê pessoas fazendo propaganda de cabelo Para cabelo cacheado Máscara para cabelo cacheado Shampoo para cabelo cacheado Como cuidar do meu cacheado Meu cacho Estou de cacho E eu nunca tinha imaginado que a Salon Line tinha olhinho para mim Liso Aí um dia eu estou lá bem plena na loja de shampoos Porque, gente, eu adoro a sessão de shampoos do mercado Estou lá bem plena olhando E eu me deparo com esse kit maravilhoso aqui E eu falei O quê? Eu vou testar E estou apaixonada Gente, vale muito, muito a pena Eu não me lembro quanto eu paguei Sinceramente, eu não me lembro Porque são preços unitários, né? No mercado Shampoo, condicionador e a máscara Então eu não me lembro Porque já tem um tempinho já É um preço razoável Eu tenho certeza que você vai encontrar aí na sua cidade com muita facilidade E para quem não conseguiu encontrar Na internet, com certeza tem no site da Salon Line Deve ter para vender Não sei, estou falando aqui, mas não sei E é isso, pessoal Está super aprovado o meu liso da Salon Line Amei A primeira vez que eu experimentei a marca Me surpreendi De fato, nutre os cabelos Deixa os cabelos muito hidratados Muito bonitos Um cheiro maravilhoso E para quem tem o cabelo alisado Para quem tem o cabelo já liso Ou alisado Vale muito a pena Agora, se você tem o cabelo cacheado Ondulado e está comprando para alisar Não Ele não alisa o cabelo, gente Enfim, gente, essa é a minha opinião sobre esses produtos Eu acho que eu até elogiei demais Não é mexendo Não estou fazendo publi Não estou ganhando para isso Salon Line, me patrocina Mas eu não estou ganhando para isso É a primeira vez que eu experimento a marca E, de fato, gostei muito Está super aprovado, tá? Amei, amei, amei Então é isso, meus amores Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram, deixe o like Se inscreve no canal Super beijo Deixe aqui nos comentários a sua opinião sobre esses produtos Se você já usou Se alguém já usou Deixe aí nos comentários a sua opinião Vamos compartilhar opiniões Para ajudar as colegas aí, tá bom, amigas? Beijo no coração de vocês E até o próximo vídeo Tchau, tchau